Só agradece família, só agradece porque tem sido um privilégio ver esse Palmeiras do Abel jogar. Mais um jogo desinteressante que o Palmeiras transforma num jogo gostoso de assistir. Mais um recorde batido, esse time vem derrubando tabus, levantando novos recordes aí. E agora o Palmeiras é o time que mais gols fez nas campanhas de grupos da história da Libertadores. Ou seja, mais uma marca para esse time do Abel e para esse elenco. Caramba, que época fenomenal para estar acompanhando o Palmeiras. Vamos falar bastante desse jogo, anotei uma série de coisas aqui para a gente conversar. Antes eu só quero lembrar que aqui no primeiro link da descrição você encontra acesso ao método BetFinder para você que quer entrar no mercado esportivo de apostas, mas que não sabe nada. Então vai te preparar para ter lucros consistentes através de um método bem estabelecido. Então se você não sabe nada e quer ganhar dinheiro com apostas esportivas, método BetFinder está aí. Você vai ganhar ainda um robozinho que notifica mercado de escanteios e gols também. E aí, obviamente, você vai lá no XBet fazer as suas apostas usando o cupom ALVVERDE e você ganha o dobro de créditos no primeiro depósito. Beleza? Recados dados. Vamos falar aí sobre o Verdones. Palmeiras que entrou hoje com um time razoavelmente titular, né? Com dois. Fora os desfalques que a gente já sabia, dois acabaram não jogando. O Danilo ficou no banco e o Veiga com Covid ficou fora. E a gente espera que ele se recupere, pelo menos para o jogo contra o Santos. Tem tempo, né? Ele está assintomático. O protocolo mudou. Eu acho que a gente pode ter o Veiga, sim, para o Clássico. Então, o Palmeiras aí com o que tem de melhor para a ocasião. E eu senti uma coisa nesse jogo, já não é de hoje, que o Adel me parece estar tentando arrumar um espaço para o Navarro jogar. E hoje o Navarro foi mais referência do que o Rony, apesar do Rony pintar dentro da área muitas vezes também. Quem foi a referência foi mais o Navarro e o Palmeiras alternando esquemas e jeito de jogar. Muitas vezes no 4-3-3, outras vezes no 4-4-2. E ficava bem claro, o Rony ao lado do Navarro, fazendo dois homens de área praticamente. Então, já não é de hoje que o Adel tem tentado arrumar uma vaguinha para o Navarro. E eu tinha questionado sobre o time titular mais cedo. E, bom, o Abel está aproveitando que ele vai perder jogadores para as próximas rodadas. Inclusive, Kucevic e Atuesta vão também. O Atuesta foi convocado aí. Então, a gente vai perder uma série de jogadores para amistoso. Tem seleção que nem para a Copa vai. E a gente segue perdendo jogadores. O Palmeiras vai estar bem desfigurado para os próximos jogos. São jogos importantes. Alguns já perdem o jogo contra o Santos. Outros vão perder contra o Atlético Mineiro. Então, cara, o futebol brasileiro é uma palhaçada, uma piada. E depois se pergunta por que o nível é tão merda. Por que tem tanto moleque assistindo a Champions League, assistindo a futebol europeu e cagando para o futebol brasileiro. Porque é isso. É uma porcaria e na boa, velho. Além do nível ruim, não dá para entender as atitudes que são tomadas aqui. Que jogam contra o próprio produto. Já passou da hora da gente ter data FIFA. Já passou da hora de arrumarem uma solução para isso. Os times que buscam contratar os melhores jogadores vão ter jogadores selecionáveis. E aí, nos maiores jogos do campeonato, Palmeiras e Atlético Mineiro, um baita atrativo, você não vai ter uma série de bons jogadores porque estão na seleção. É prejuízo para todo mundo. Para os times, para os torcedores e para o espetáculo. Mas, enfim. Tem gente que discorda. Tem gente que ainda acha que é puxa-saquismo da Europa. Falar que o futebol funciona melhor lá. Enfim, vi um vídeo do Rica Perroni nesses dias aí que, olha, só por Deus, viu? Vamos lá. O Palmeiras, então, foi... Eu achei que, assim, o Palmeiras, ele naturalmente golearia o Deportivo Tátira. Mas eu senti uma vontade ali do Palmeiras de realmente querer bater esse recorde. O Palmeiras entrou para jogar. Entrou para realmente querer ganhar. E o Tátira, eu acho que também entrou pensando na provável classificação, por mais difícil que fosse. Mas depois que sentiu qual que era o peso da mão do Palmeiras, jogou para não ser goleado. O nosso primeiro gol acaba... O Palmeiras, na verdade, antes de falar desse primeiro gol, o Palmeiras tentou achar bastante jogada pelas pontas, com muitas inversões. Principalmente pelo lado do Dudu. Tentando levar para ele de fundo, fazer cruzamentos. Mas foi com o Scarpa que a gente chegou no primeiro gol. Naquele cruzamento habitual, que eu já venho elogiando aqui há um tempão. Que é um cruzamento fechado, com a bola indo em direção ao gol. Porque qualquer desvio, qualquer ameaça, qualquer atrapalhada na frente do goleiro, a bola pode entrar. Venho falando disso, já faz tempo. E aconteceu hoje, de novo. O vacilo do goleiro, mas por conta do Rony. A bola vem fechada, é uma bola difícil. Então, o goleiro está vendo ela vindo de frente. Ela está em direção ao gol, mas ele está prestando atenção também no atacante, que está fechando do outro lado, que pode tocar na bola. Ou seja, é uma série de circunstâncias que atrapalham. E o goleiro acabou se atrapalhando. Tomou um piruzaço por baixo das pernas. Até tinha achado que tinha sido gol do Rony, mas não foi não. Foi gol do Scarpa. E o Palmeiras, ele seguiu em cima. Ele seguiu atacando. Ele seguiu com mais vontade. E até que acontece a jogadaça do Navarro, que rouba a bola do adversário. E a gente falou disso muito desde que o Navarro foi contratado, que a grande característica dele é marcar a saída de bola, é desarmar. Ele foi líder de desarmes na Série B do ano passado. E essa característica ele está mostrando no Palmeiras. Então, ele rouba a bola, caminha em direção à área, faz lá toda a jogada, a bela jogada, sofre o pênalti. E aí, o Scarpa pede a bola para bater. E isso, cara, demonstra a seriedade. Tanto no primeiro quanto no último pênalti, o Gomes quis bater, o Navarro quis bater. Não teria problema se eles batessem, de verdade. Até porque o Navarro sofreu pênalti, podia ter batido e tal. Mas eu fico feliz em ver que as coisas funcionam da forma que deveriam funcionar. Por exemplo, o titular absoluto nas cobranças de pênalti, o batedor oficial é o Veiga. Ninguém vai tirar isso do Veiga. E o segundo é o Scarpa. E ninguém vai tirar isso do Scarpa. Então, está certo. Se é por aproveitamento, se é por mérito, beleza. Pô, o jogo está definido, podia ter deixado o Navarro bater. Podia, não teria problema nenhum. Mas não deixaram. Nenhum dos dois. Então, o Scarpa pegou a bola, bateu muito bem os dois e é isso. Ponto final. Para mim, isso demonstra a seriedade. Aí, o começo do segundo tempo. O Palmeiras começou um pouquinho mais devagar, com o placar praticamente feito. Tem lá o lance da bola parada. E aí, foi falha do Gomes. O Gomes tentou dominar. Tentou, sei lá, ao invés de dar um estourão ali, ele tentou sair jogando com mais categoria. Acabou vacilando e a gente tomou ali o gol de bobeira. Mas não demorou muito não para o Palmeiras... Na verdade, o Palmeiras não deu a menor chance para o Tátira. Teve esse vacilo da bola parada. Uma ou outra jogada que o Tátira conseguiu acertar. Mas, no geral, o Palmeiras praticamente não sofreu. E depois de sofrer o gol, saiu ali para o ataque de novo. E, numa boa trama do Navarro com o Dudu, o Rony fez o gol. O cruzamento do Dudu. Uma falha de novo do goleiro. Mas o Rony estava lá. Um pouco de sorte, mas fechando espaço para fazer o seu 14º gol dentro da Libertadores. É gol para caramba. E merecido, porque o Rony fez uma partida de bastante entrega, como sempre. Mas a gente via o Rony voltar praticamente até a nossa área, marcando. O gol merecido. O gol merecido, acho que, por mais que ele tenha contado ali com a sorte, foi mérito dele também por ter fechado ali. E, falando em fechar, quem fechou a conta foi de novo o Scarpa. Um belo lançamento ali para o Breno Lopes. Mais um pênalti que o Breno Lopes sofre. O Scarpa bateu bem. Já comentei aí sobre o fato de ter sido fominha aí no pênalti. Mas bateu bem demais. Hat-trick do Scarpa. Podia ter feito mais gols, inclusive. O Scarpa participou bastante do jogo. E o Abel colocando a molecada no final. Entrou no Vanderlã. Entrou o Fabinho. Entrou o Jon Jon. O Jon Jon, muito pouco, né? Mas deu para ver ali o Fabinho distribuindo mais o jogo. O Vanderlã caindo bastante pela esquerda. São moleques de muita personalidade, cara. Que a gente quer ver cada vez mais. E, no mais, destacar alguns jogadores aí que eu achei que jogaram bem. Para mim, os dois melhores em campo. O Scarpa. Não tem como não dizer depois desse hat-trick. E o Scarpa vem sendo o melhor das partidas. Já tem um bom tempo. Está jogando muito. E o Navarro, cara. Eu gostei demais da partida que o Navarro fez. Saindo da área. Participando. Dando sequência a jogadas. Gostei bastante, de verdade, da partida do Navarro. Eu acho que ele está sendo uma grata surpresa. Eu acho que ele está se entrosando muito bem. E, por mais que ele não esteja ultimamente fazendo tantos gols. Ele vem participando muito bem das jogadas, cara. Muito bem mesmo. Marcando pressão. Saindo da área. Dando sequência no jogo. E menção honrosa aí para a partida do Rony. Que eu já falei que foi de bastante entrega. De bastante sacrifício aí. Correndo o jogo todo. E o Dudu. Como sempre, o Dudu jogando bem. Foi, talvez, o cara mais acionado durante o jogo. E só para não deixar passar também. Achei que a partida do Jorge foi bacaninha. Se apresentou mais lá na frente. Marcou mais lá atrás. Também gostei da partida do Jorge. Acho que vem fazendo partidas mais razoáveis, né? Então, rapaziada. Dois compromissos legais aí. Na sexta-feira, a gente tem o sorteio para saber quem o Palmeiras pega no mata-mata. Quem vai ser o nosso adversário das oitavas de final. Essa semana, todos os grupos jogam, né? A gente vai definir quem passa, quem fica. Quem é primeiro, quem é segundo, tudo mais. E o sorteio na sexta-feira. E depois, o clássico contra o Santos. E a gente vai tentar fazer um vídeo especial aqui. Trazendo algum Santista. Para a gente fazer um bate-papo de um jogo que vale bastante para o Campeonato Brasileiro. É isso. Quero saber a sua opinião sobre o vídeo. Sobre o jogo. Deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha com a rapaziada. Que você ajuda bastante o canal. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui.